o barilho ta caindo aqui? ele caiu aqui eu vi ele puxou, vai dar a menina de direção ta vendo, ta vendo ta comigo na minha frente pera, ta com duas partes Levi matei ai ai achei fácil você achou fácil Levi? eu achei fácil tipo assim, muito style to de boa de luz, só vai dar um capa ai tem que ir na minha frente deu bem matar o cara, o amigo dele ta por aqui o outro carro na minha direção com certeza que você quer aquele amigo meu na outra parte deixa eu ver se é deixa o cara te salvar, beleza meu parceiro? Diogo, será que é aquele lado que a gente esta jogando? que é lá na solo to com quatro gelos você Levi eu com dois bora, bora, bora não mata ele, beleza? vamos ver o que ele vai fazer primeiro não mata, vamos ver a atitude dele acho que ficou meu salve ai ah meu salva, salva lá cara cara ele mesmo acho ele mesmo caraca ele foi tudo de uma vez relaxe, deixa eu ver peguei o gelinho aqui mas pode ficar com o resto bora, bora, agora vamos procurar nosso rumo Levi ajudamos um amiguinho agora bora procurar nosso rumo salvando vidas esse carro é estranho que quando você fica andando ele fica aqui e você vai te dar um cheiro nele poxa, sério? saindo faísca o cara revivendo lá em hangar saiu salvou agora em hangar aqui? sim, agora um negocinho bora, tenta caçar ele fica de olhos abertos não fechados deixa eu ver aqui ah tá debaixo, tá debaixo também cuidado, cuidado segura ele tava tirando você? não ai eu tô preso o cara virou uma 8 acho que não ia ver ele cadê ele? tô pegando ele 150, 150 puxa ele ali 80 atei lelec lec 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 andando pro lado, pro lado, pro lado, pro outro pulando, pro lado, pro outro tava de duas caras Levi, você acredita nisso Levi? você acredita? let's, let's say change o amigo gostou de nós Levi, tadinho ai lembra que o amigo é um de branco e um de cabelo rosa e um de cabelo rosa no Brasil posso parecer feio mas na Irlanda do Norte eu pareço ídolo como que é? como que é? Levi oi fala aí Irlanda e... Irlanda mas pode parecer feio mas na Irlanda do Norte não sou ídolo comi oi comiado meu terela tá com um manirado vamo lá pro Motea é um menininha derrubei um, equilibrio pra melhor é a menininha outro acho que não tem é a menininha outro eu tô aqui em cima Sim, eu não amigo, sem engalhar um pouco Valeu, pois é não, continua a hora Ó, tá na esquerda amigo, tá na esquerda amigo Não é possível não, eu dei tanto tiro nesse cara aí, mano, não é possível Não é possível Mano, não é possível, cara Não, mano, não é possível, cara Só tira 74 barras de falida Não tem nóis Sem mira, sem mira, minha mira tá horrível Bora Tô com oito, gente Meu Deus, cara, soltando a opa do meu lado Tá na esquerda Ó, vai vir aqui Cadê ele? Tá na esquerda aqui E o outro faz direito Tá na esquerda aí Mano, tá porra, esse cara tá atirando em mim esses caramba aí, velho Vou matar ele todo, mano Os caras daí desse lado é amigo aí Se quer amigo Pô, não sabe mover a mira não, mano Tô Tinha, ó Tinha, ó Basta Eu tive agora esses braços, mano, faz questão de morrer e matar esses dois aqui, mano. É isso aí. Oh! Só mais um e um amigo Joga muito, meu deus Tamo junto, meu parceiro, é nóis Caraca da tropa, meu parceiro Mano, que isso, hein Rumo ao mestre insanamente insano, tio Esquece Caraca da tropa